Temos aqui, jamais ouvi um desaforo. Um desaforo é o termo destacado. O termo destacado, obviamente, a resolução da questão virá a partir do termo destacado. O termo destacado exerce a função sintática. Então a gente observa o seguinte, sujeito é função sintática, objeto direto é função sintática, objeto indireto é função sintática. Complemento nominal é função sintática, predicativo é função sintática. Então não dá para eliminar nada ainda. Vou seguir a questão. Jamais ouvi um desaforo. O termo que introduz, o elemento que introduz esse termo, um, neste texto, é um artigo. Mais precisamente, artigo indefinido. Se o elemento gramatical que introduz esse termo é um artigo, então eu posso descartar ser objeto indireto e complemento nominal. Objeto indireto e complemento nominal são termos iniciados por preposição. Objeto indireto e complemento nominal são termos iniciados por preposição. Eu estou usando, vejam aqui, uma outra tática, a tática da eliminação, a partir do momento que você domine o conteúdo. Para resolver a questão, eliminei duas possibilidades, fiquei com três. Um desaforo. Para ser predicativo, gente, o termo tem que ter valor adjetivo. Um desaforo é um termo com valor substantivo. Então eu já elimino a opção é. Viram só? Fico com duas possibilidades só. Sujeito ou objeto direto. Olhem aqui o verbo. Vou mudar a cor. Ouvir. O sujeito. Eu ouvi. Eu ouvi. Este verbo está estruturado em primeira pessoa do singular. Então o sujeito será um sujeito desinencial ou elíptico. Eu ouvi. Aquele que ouve, ouve algo. Aquele que ouve, ouve alguém. O verbo ouvir é um VTD. Verbo transitivo direto. Eu ouvi o quê? Um desaforo. Um desaforo é o termo que completa o sentido do verbo ouvir. O termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto é o objeto direto. O complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Então a solução do nosso problema está aqui. B. Bravo. Um desaforo neste texto é um objeto direto. B. Bravo. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? E ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando. Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.